Alô, meus amigos, jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal e está comigo aqui o vereador Pedro Camilo. Acabou aqui de participar de uma solenidade entregue de duas viaduras, dois fuzis e duas miras de laser, né, vereador? Fala sobre esse evento, tudo bom? Voltando aí o ano legislativo, 2020, com força total. Tudo bem, vereador? Tudo bom, Homero, quero te agradecer mais uma vez e quero agradecer ao povo capivariense e estamos mais uma vez aqui dando início ao nosso trabalho e hoje a gente está aqui numa formatura, né, de entrega de viatura, então agradecer ao nosso comandante aqui de Capivari de Baixo, o Tenente Vigles, nosso Tenente Coronel Jeff, que já foi meu comandante, é o comandante da oitava região, então hoje foi feito entregue de duas viaturas, duas fuzis, umas duas miras, né, Homero? Então, para mostrar o trabalho aqui do nosso comandante e dar mais segurança à nossa população de Capivari, sem armamento, a polícia não tem condições de trabalhar, né, que hoje as bandidades na rua estão mais armadas do que a polícia, então a polícia tem que estar sempre mais bem armadas do que a bandidade, né, os bandidos na rua. Perfeito, perfeito, os bandidos estão aí com fuzis importados, enfim, então a polícia tem que se equipar, né, vereador? Isso, Homero, hoje os bandidos, hoje eles têm fuzil, é colete, é prova-bala, tudo, 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 então hoje a polícia tem que estar mais preparada do que eles, né, então quero deixar um parabéns aqui para o nosso Tenente aqui de Capivari de Baixo, né, e juntamente com o pessoal do Executivo também, que sempre dando apoio, né, Prefeitura, agradecer o Prefeito, sempre apoio para a Polícia Militar e dizer que nós temos aqui também a Câmara de Vereadores sempre participando e estamos aí, então, para dar melhor condições para os nossos policiais para que dá mais segurança à população de Capivari de Baixo. Perfeito, vereador, e esse 2020, então, promete, né, muito trabalho, bastante, com força total, aquele gás. Isso, Homero, então deixa mais uma que a gente, teve nós dois até a última vez aí, conversando com o Coronel Chefe, prometeu para esse ano que trazer mais policiais para cá, então, vamos torcer que essas escolas que já começaram o curso, daqui uns nove meses estão terminando o curso, e vamos conseguir mais uns dois, três policiais para fazer parte da equipe da segurança do nosso Capivari. Perfeito, esse é o vereador Pedro Camilo, participando aqui do canal Homero Roberto. Muito obrigado, vereador, a gente se encontra num próximo vídeo. Com certeza, valeu, pessoal, obrigado. Um abraço, pessoal, não esqueça, inscreva-se aí no canal Homero Roberto. Um abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, pessoal, e até lá.